O que vocês impediram que eles fizessem reconhecimento da área dentro do território de vocês? De que forma a ditadura reagiu? Bom, houve primeiro uma... Na época também era o coronel, apareceu o eletronórdico que estava interessado, apareceu o aglomerado que estava interessado na exploração do minério, e eles começaram a fazer uma política, uma publicidade dos jornais, na época, acho que foi no Estado, na televisão, dizendo que os índios estavam impedindo o desenvolvimento do Brasil, e que a lei de segurança nacional, nessa época ainda, a lei de segurança nacional, forçava a ser usada contra esses índios, o que era isso? O Exército garantir que o projeto avançasse. Só que nesse momento, a comunidade já tinha certas armas, e estavam dispostas a resistir até a morte, porque voltar atrás não dá para voltar mais. Então, se precisavam morrer, estavam todos prontos para morrer. E isso estava bem claro, estava bem claro, desde o momento que o Exército foi lá. Desceu um helicóptero e todo mundo foi para cima. Eles estavam com metralhadora, mas ninguém teve medo de metralhadora. Eles achavam que, apontando a metralhadora, todo mundo fosse correr ou não. Eles já foram para cima deles. Quando eles viram que tinha muita gente, nós acabamos desarmando eles. Então, estava claro que o pessoal estava disposto a ir até a morte, mas não ia deixar para passar esses grandes projetos. E o que caiu como se fosse concretizando tudo o que a gente imaginava. Era deixar os índios numa situação de total resistência, resistência, sem resistência, total fraqueza, tanto cultural como identitário, para poder passar todos esses projetos. Quando eles depararam com uma resistência, foi surpreendente. Quer dizer, a força triplicou em cima. Foi aí que eu tive que fugir de lá, porque ficou iminente que eu ia ser preso, que eu ia ser assassinado. Já foi isso, já foi... Mas os militares, eles se alocaram no local? O que aconteceu com os indígenas que ficaram lá? Eles sofreram perseguição? Não, eles ficaram no... Tinha duas saídas. Eles ocuparam as duas saídas. Quer dizer, a gente não podia sair da área. Se não fosse... Por exemplo, para mim, sair da área, eu tinha que andar, fazer um caminho, atravessar rios, de três dias, para poder sair da área sem ser visto. E você imagina uma situação dessa. Marabá, tem que entender também, a região já estava fervilhando, em termos de segurança, em termos de repressão, por causa da guerrilha do Alagoaia. Era uma região já que o exército já era presente ainda, a nível da população, a nível geográfico. Foi aberto um QG da Amazônia, na floresta, onde foram treinados pessoas para agir dentro da selva. Que tipo de violações a comunidade indígena ali passou a sofrer após o momento que eles fecharam as duas saídas? Bom, as liberdades todas, de você poder ir e vir, de a opressão através das armas, porque eles demonstravam essa força para ser superior, então você tinha que, ou senão você ia ser assassinado. Você presenciou ou soube de muito perto a morte de indígenas conhecidos, de pessoas com quem você conviria? Não, teve resistência, e a índia morreu. Numa das frentes houve enfrentamento e teve morte, teve morte de índia. E teve morte também do outro lado, porque os índios também flecharam, então teve conflito, teve confronto. Mas não se deflagou assim de exterminar toda a aldeia. Sempre tinha confronto, sempre tinha agressões. Mas a intenção deles era me pegar. A intenção maior da repressão era me tirar lá de dentro. Então você já te conheceu? Já tinha me identificado, sabia que eu era uma pessoa que tinha vindo de Brasília, já tinha, apesar dos índios nunca ter falado, apesar dos índios dizer que eu era um índio convidado e ninguém falava mais nada, eles sabiam que eu não era ali, que eu era uma pessoa que tinha maior conhecimento do que eles e que estava fazendo toda essa movimentação, inclusive fora da aldeia. então eu tinha em Marabá, na época que eu recebia a correspondência do correio, minhas correspondências foram interceptadas, algumas pessoas iam lá na aldeia avisar que eles estavam atrás de mim. Então a Polícia Federal teve lá diversas vezes atrás de mim, grupo do Exército teve lá também atrás de mim, então o coronel falou que ia me matar, que ele teria o prazer de botar uma bala na minha cabeça. A Mauri. A Mauri. E isso, eu estou atrás dessa documentação porque ele mandava isso pelo rádio. E esse radiograma, nós tínhamos lá um sistema de rádio, que foi da Fulai anterior, passava. Ele mandava para a ajudância de Marabá, mas passava lá. e a gente às vezes interceptava essas comunicações. E quando, bom, quando estava concretizado, quando se via que realmente eles começaram a fazer a estrada, chegaram aqui na aldeia, ou aqui no território, e continuaram aqui, do outro lado do território. Mas eles deixaram esse espaço vazio justamente para, no futuro... Para dizer que eles iam passar por ali. Porque o que nós queríamos é que eles desviassem tudo. Mas não. Não. Eles falaram, não, nós vamos passar por aqui. Ele estava determinante. Nessa época, não tinha irmã, não tinha projetos de arima, de impacto, nada disso. A coisa é, já estava planejado passar por aqui e acabou. a ideia dele era tirar os índios daí. A força ou não era para tirar. Nada ia impedir a passagem. E, bom, foi assim que o Daume entrou nessa história, o Daume da Lária. Nós conseguimos chegar em Brasília, em São Paulo, e tinha o Daume, tinha outro, também um médico muito conhecido aqui também, professor da Escola Paulista, alguns antropólogos, e que achava que deveria fazer um, entrar de intermediário com o governo, com a ditadura, para ver se, pelo menos, eles indenizassem, porque iria destruir toda a produção de castanha, por exemplo, a linha que iam passar, iam passar no meio dos castanhões, nós contamos mais de 1.200 castanheiras que iam cair, e essas castanheiras, por exemplo, levam 100 anos para produzir. Então, a primeira vez, para produzir, a primeira vez, elas demoram 100 anos? Não, ela tem uma produção plena. Ela começa antes, mas ela consegue a plenitude dela a produzir, por exemplo, 5 hectolitros, que é o 5 sacos de castanha em cada árvore. Quando ela tem círculos, a polonização é um besouro. Se você derruba a árvore, se você faz um desequilíbrio aí, esse besouro vai embora. É ele que faz o pólen, ele que traz o pólen da castanha. Você comentou que, além disso, eles iam passar por uma área sagrada para a população indígena. Todo esse processo era para destruir a comunidade, entende? Não vou passar por aqui, porque eles já sabiam o que iam derrubar. Eles já sabiam o que iam acabar com o único meio de sustentabilidade da aldeia. Mas é uma coisa interessante que você colocou no seu texto, porque essa área considerada sagrada, na verdade, era uma área importante para a reprodução dos animais e para o equilíbrio. Também, porque tinha uma área que ninguém ia lá. Ninguém ia, uma área sagrada mesmo. é ali que se reproduziam os animais, é ali que tinha um santuário que era muito raro alguém ir lá. E era justamente ali onde existia a passagem dessas ferrovias, dessas estradas. Passou a ferrovia, passou a estrada, passou a linha de transmissão, destruiu a comunidade, destruiu o meio ambiente, abriu o coração não só do grupo, mas da ecologia local. hoje, se você for sobrevoar a área, você vê aquele um bolo entrecortado. Em volta, está tudo desmatado já. Essa é a realidade hoje lá. Mas, qualquer luta vivo, eles não têm problema financeiro, porque eles continuam a luta, eles fecham, de vez em quando, eles fecham a ferrovia, eles ameaçam, botar fogo nas torres, eles ameaçam de fechar a estrada, e não sei se vai chegar a isso, de arrancar um estrilho, e a Vale, a Letra Norte, para evitar isso, eles pagam o dinheiro que eles querem. e E